A procura de Maria, de Arlete Correia Neto, onde estás, meninas de ouro, de Vila Rica, de Caité, de Sabará, de Mariana, de São João del Rei? Onde estás, ó Bárbaras Belas, ó Efigênias, ó Eulinas, ó Senhora Dona Beatriz Brandão, compositora de madrigais, inspiradores de poetas das Minas Gerais, e vós, ó suspirosa marilha, decantada noiva de Glaucestes, por onde andais, rompendo o silêncio do velho ouro preto, surge por encanto a janela do branco sobrado colonial, a figura lírica de Doroteia, cantando um samba de carnaval.